Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa o vazio no meu peito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa o vazio no meu peito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Me perdi num amor sem cor Mergulhei sem razão na fé Quando o barco desandou Quis amar contra a maré Mas a vida sabe dar Quando tira é melhor assim Quando menos esperar Outra rosa já nasce no jardim Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa o vazio no meu peito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa o vazio no meu peito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Solidão só dói em quem respeita a dor Tudo no seu tempo acaba e só é o amor Bom é ser feliz, cantar e passar bem Bom é ver que o sonho vai de novo bem Mas a vida sabe dar Quando tira é melhor assim Quando menos esperar Outra rosa já nasce no jardim Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa, deixa, deixa que eu completo do meu jeito Leva o meu coração, leva Leva o que já é seu por direito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito Deixa, deixa que eu completo do meu jeito